E aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e estamos começando mais um momento Saberes e Viveres. Eu estou fazendo, vou fazer agora minha audiodescrição, certo? Sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, estou usando uma camisa cor de vinho, um rosa escuro, não sei dizer, e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Seduc, com o projeto Caminhos da Educação. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou aqui conversando com o pessoal do oitavo ano e a gente vai falar sobre um tema bem interessante, bem atual, apesar de ter as origens bem antigas. Vocês vão ver que é atual e nunca vai deixar de ser. Vou botar aqui o slide. Pronto. Momento. Saberes e Viveres. E o tema de hoje é como funcionam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Aí nessa hora tem gente que já está olhando assim para a TV e falando, vixi, que é isso? O professor vai falar de que mesmo? Não sei se eu quero ouvir isso, não. Mas olha, pessoal, apesar desses nomes meio difíceis, apesar de muita gente não gostar de falar sobre a organização do Estado, sobre a política por trás ali de um governo, a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer como que se organiza o nosso Estado brasileiro. Então é importante a gente entender o que são esses três poderes, como eles funcionam, como eles se interagem. Vocês estão aí se aproximando da idade em que vocês vão poder votar. Então é importante vocês começarem já a se interar sobre política, começar a entender como é que funciona o Estado. Então eu confesso, por exemplo, que eu nunca entendi muito bem esses três poderes e de uns tempos para cá comecei a me interessar e aí sim, já adulto, foi que eu procurei saber como funcionam e fui entendendo. Então bora lá. Para começo de conversa, vamos entender que antigamente os regimes políticos, eles eram todos concentrados na mão de uma pessoa, na mão de um indivíduo. E aí você tem império, reinados, a monarquia em geral, que tem uma família real. E esse tipo de regime depende muito da índole da pessoa que está lá. Depende muito da personalidade, do que a pessoa que está no poder entende que é certo e que é errado. Então esse rei, esse imperador, essa figura que concentra todo o poder na mão dela, ela pode tanto levar o Estado, a região onde ela governa, para um Estado de igualdade, de prosperidade, de riquezas, como também pode afundar uma nação. Pode submeter o povo a torturas, pode submeter o povo a um regime extremamente rigoroso. Então o poder na mão de uma pessoa só, ele tem algumas desvantagens. O que a gente tem aqui nessas figuras? A figura de um rei, onde o povo está submisso a esse rei. Então o povo obedece. Se o rei mandou, o povo não tem opção, tem que obedecer. Geralmente esses regimes, eles envolvem, porque tem uma mocinha aqui, tendo a boca coberta, eles envolvem a submissão mesmo das pessoas. As pessoas não têm muita voz, não têm muita vez. E, principalmente nas monarquias, que tem a figura do rei, esse poder vai passar para gerações futuras dentro da mesma família. Então, se tem um rei, o poder vai passar para a mão de um filho. Se a pessoa não tiver filho, de um neto, de um sobrinho, do parente mais próximo, de um irmão. Enfim, o poder continua na família. E isso pode levar, como eu disse, depende muito da índole, da personalidade da pessoa que está no poder. Isso pode levar, e geralmente levava, a figuras tiranas, líderes impiedosos, cruéis, egoístas. Então, há muito tempo, desde a Grécia Antiga, já se questionava esse poder na mão de uma pessoa só. O poder sobre uma região, sobre uma nação, na mão de uma pessoa só. Isso é um problema. Então, já existiam algumas ideias para tentar contornar essa figura política tirana. Então, já tinha algumas pessoas que pensavam sobre isso, já se discutiam um pouquinho sobre isso. Mas, quem consolidou essa ideia, que escreveu, que deu um nome realmente a essa ideia, foi Charles de Montesquieu, esse rapazinho que está aqui na imagem. Ele era francês e ele cunhou o termo, cunhou a teoria dos três poderes. Ele escreveu sobre isso, sobre uma solução para que os tiranos não surgissem novamente, não surgissem novas figuras tiranas. Eu estou falando no passado, mas ainda existem reinados, ainda existem monarquias, ainda existem ditaduras. Então, estou falando no passado porque a gente já tem uma solução melhor do que esses regimes, mas, infelizmente, ainda tem alguns países, alguns territórios que são governados, reinados, por figuras totalitárias, que concentram todo o poder na mão de uma pessoa só. O que Montesquieu propôs, e que já existia, por exemplo, na Grécia, só um exemplo, o pessoal da Grécia, eles, entre muitas aspas, inventaram a política da forma que ela é, a democracia, embora com muitas, os professores de história devem estar querendo me tirar da tela aqui, mas calma, não estou dizendo que a democracia como existe hoje apareceu lá na Grécia, mas as primeiras ideias sobre um voto popular surgiram lá. Por exemplo, o pessoal lá não considerava os escravos, não considerava as mulheres, então era uma democracia meio torta, sabe? Onde só votavam, só escolhiam os líderes, os ricos, a nata social lá da Grécia. Enfim, Montesquieu, ele cunhou esse termo, os três poderes, a teoria da separação dos poderes, surgiu ali no século XVIII, perdão, com Montesquieu, e ele dividiu, teoricamente, o poder em três setores. Então, olha essas palavras que estão destacadas aqui. O poder do Estado, ele foi dividido em três partes, essas três partes, elas têm que funcionar independentemente, então um poder, ele não pode interferir na ação do outro, nas suas atribuições, nas responsabilidades que esse poder tem. Porém, se uma pessoa, um líder de um desses três poderes faz besteira, os outros dois poderes, eles podem, ó, essa palavrinha aqui embaixo, regular, né? É buscar resolver os problemas que foram criados por um indivíduo de um dos poderes, punir, né? Investigar. Então, os três poderes, eles são separados, mas um pode regular o outro. E eles vão ter atribuições diferentes, né? Tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E aí, essas três palavras, vocês viram lá no título, né? É o que a gente vai conhecer mais a fundo agora. Bom, juntando essas três faixas de responsabilidade, digamos assim, o executivo, o judiciário e o legislativo, a gente forma o Estado. Então, o Estado brasileiro, ou qualquer nação democrática que funcione com essa divisão dos três poderes, né? Ela vai ser, o Estado vai ser formado por essas três frentes. O executivo, o legislativo e o judiciário. No Brasil, a gente teve algumas fases políticas, certo? Nós começamos nossa história como nação, né? Nessa visão eurocêntrica, eurocentrada de nação brasileira, quando os portugueses, os europeus, no geral, chegaram aqui no nosso território no ano de 1500, né? Então, a gente teve aí uma monarquia, nós éramos submissos à coroa portuguesa, por isso que eu coloquei aqui, ó, no centro do território brasileiro, o mapinha de Portugal, o país Portugal, com a coroinha. Porque a gente foi parte da coroa portuguesa do ano de 1500, quando eles chegaram aqui, até 1889. Então, a gente passou por um período de monarquia, onde existia uma família real, e essa família real, ela mandava no território. Nós éramos submissos à coroa portuguesa, à família real portuguesa, certo? Em 1889, foi instaurada a república. Na república, você começa a ter alguns processos democráticos, né? Você tem a votação, existiu a época do coronelismo, né? Você já deve ter ouvido falar disso, os deputados, os senadores. Então, assim, começa uma democracia, só que ainda muito, como é que eu posso dizer, muito atrasada, né? Não havia poder na mão das mulheres, não havia poder na mão dos escravos, dos pobres, né? Então, o nosso regime escravagista, ele demorou muito a ser destituído, né? O Brasil teve escravos por muito tempo, é um dos países que teve a história mais longa de escravidão, infelizmente, né? É uma cicatriz na nossa história, mas essas pessoas, mesmo após libertas, elas não tinham poder. Elas não tinham poder de opinar, de votar, né? Muito difícil ter algum dessas pessoas que conseguia alcançar a influência na sociedade, justamente porque o poder ainda ficava concentrado na mão de alguns grupos, né? Os descendentes da família real, os coronéis que recebiam terras quando chegavam no Brasil, os antepassados deles chegaram no Brasil, recebiam a terra de presente, ó que beleza. Então, ele virava ali um coronel, né? Um senhor de engenho. E esse poder ficou concentrado na mão de algumas pessoas. E então, a gente tem uma república onde tem democracia, mas ainda é uma democracia com algumas figuras que têm mais prioridade do que outras, sabe? Em 1964, esse regime foi rompido com o golpe militar. O exército, né? E aí vocês podem se aprofundar mais nas suas aulas de história, pode tirar essa dúvida com seus professores de história. O exército, ele tomou o poder do nosso país e assim surgiu um regime ditatorial. O que é uma ditadura é quando uma pessoa dita as regras, dita o que é que vai acontecer ou não. Então, no regime ditatorial, e no Brasil esse regime foi muito violento, agressivo, perseguiu pessoas que eram contrárias a esse movimento. E a gente tinha ali nas figuras de poder as pessoas do exército, né? Marechais, coronéis do exército. Essas pessoas, elas detinham o poder e perseguiam qualquer pessoa que fosse contrária ao regime. Então, não havia democracia nesse período. De 1964 a 1985, não havia opinião pública decidindo nada, certo? Então, às vezes a gente ouve alguma conversa sobre que o povo tinha poder na época da ditadura. Melhor estudar um pouquinho os livros de história, porque não era bem assim, né? E em 1985, a gente tem o processo de redemocratização do país. Então, cai o regime militar, volta a um regime democrático, onde as pessoas têm poder de voto, têm poder de escolha sobre os representantes do país, sobre a forma de aplicar as leis, né? O povo, ele pode, na democracia, opinar, escolher quem vai editar as leis, escolher quem vai tomar as atitudes em relação ao financiamento público, ao dinheiro que é público, como esse dinheiro vai ser aplicado. Então, a democracia, essa palavra, democracia, significa povo no poder. Então, a população, e agora, a partir de 1985, uma faixa bem maior da população, né? Mulheres, pessoas de qualquer faixa de renda, né? Não existe mais distinção entre ricos e pobres na hora do poder de votar. Não existe mais distinção entre homem e mulher, entre raça, entre etnia, religião. Não existe. Qualquer pessoa que é participante, né? É cidadão brasileiro, é participante da sociedade, do país mesmo, tem o direito de votar. Não é isso? Então, a democracia é isso. O povo escolhe os representantes, quem vai decidir para onde o dinheiro vai, como o dinheiro vai ser utilizado, o dinheiro público, né? Então, o Brasil, a partir de 1985 até hoje, está no regime democrático. E aqui a gente tem uma figura que eu acho importante ressaltar. A urna eletrônica. Antes, logo que esse regime surge, o voto era uma urna de madeira e tal, e o voto era escrito no papel. Era uma cédula de papel, a pessoa marcava no ícone, caneta, e botava na urna. Só que, esse tipo de voto, ele tem muita insegurança envolvida, né? A pessoa, ela tinha como ser coagida a votar de uma forma ou de outra, né? Na hora da contagem desses votos, poderia haver fraude, porque, afinal de contas, é um papel solto ali, né? Então, a urna eletrônica, ela surge como uma solução segura. O Tribunal Superior Eleitoral, ele atesta a segurança das urnas eletrônicas. Elas são testadas antes das eleições. São convidados hackers para tentar invadir a urna eletrônica, né? E, até hoje, a urna eletrônica se provou segura. Então, a gente ouve muita conversa sobre a insegurança da urna eletrônica, que ela pode ser fraudada, mas não há provas em relação a isso, né? Inclusive, os hackers tentam invadir a urna eletrônica toda eleição, de dois em dois anos, e não conseguem. Então, assim, a democracia, ela tem esse papel de dar poder ao povo, do povo poder escolher quem vai representar nas diversas instâncias do poder, certo? Só não no judiciário. Dos três poderes, o único que não tem participação popular na escolha é o judiciário. Aí vai depender de indicações internas e também do currículo das pessoas que vão fazer parte daquele setor, né? E aí, essa redemocratização, ela acontece em 1985, mas ela só, como é que eu posso dizer, ela só se fixa, se firma, em 1988, com a criação da Constituição Brasileira, Constituição Federal Brasileira. Em 1988, esse documento, ele é produzido, na verdade, ele foi sendo produzido ao longo desses três anos aí, 85, 86, 87, em 88, sai a Constituição. Ele é um documento que ele dita como que as leis vão ser aplicadas, como que pode ser criada uma lei, como que pode ser julgada uma lei. Então, a Constituição, ela é um manual de instruções, digamos assim. Sabe quando a gente compra alguma coisa que vê um manual de instruções? Pronto. A Constituição é o manual de instruções para um país, para como funciona o regime do país. A nossa Constituição, então, foi criada em 1988. Certo? Ela, olha aqui, segundo o Senado Federal, essa frase está lá no site do Senado Federal, a Constituição é a norma que trata justamente da elaboração de outras leis, das outras leis. Então, nenhuma lei, ela pode ferir a Constituição. Nenhuma decisão de um representante de qualquer um dos três poderes pode ferir a Constituição. Para fazer uma edição na Constituição, precisa-se de todo um processo que envolve os três poderes para decidir fazer alguma alteraçãozinha mínima que seja na Constituição. Então, às vezes, algumas pessoas querem chegar com o pé na porta, sabe mudar, editar o texto da Constituição, mas não é bem assim que funciona. Se ela é o manual de instruções para ter um país funcionando certinho, a gente não pode mudar uma regra do manual de instrução assim tão rápido, né? Tem que ser todo um estudo, todo um processo para que isso aconteça. Então, qualquer lei precisa passar pelo crivo da Constituição, certo? E agora vamos conhecer as atribuições e quem está nesses três poderes. O poder legislativo, ele é responsável pela elaboração de leis e pela modificação de leis. Então, os tempos mudam, as necessidades de uma sociedade mudam, a visão das pessoas sobre a sociedade, sobre os direitos, sobre os grupos dentro de uma população mudam. Então, a gente está aí o tempo todo em evolução. Então, essas leis, às vezes, precisam ser modificadas. A escravidão era uma lei. É aceitável hoje que alguém viva sobre um regime de escravidão? Óbvio que não, né, gente? Então, assim, essas leis precisam ser modificadas constantemente. novas leis precisam ser criadas constantemente. Então, esse é o poder legislativo. Ele cria e modifica as leis. Quem é que faz parte desse poder? Os vereadores nas cidades. Então, cada município vai ter os seus vereadores que vão falar sobre leis municipais. Então, aqui em Feira de Santana, nós temos a Câmara dos Vereadores. Eles vão decidir sobre as leis internas, as leis que se aplicam dentro do território de Feira de Santana. Tem os deputados estaduais e esses vão falar sobre leis do Estado, né? Os deputados federais, eles vão, junto com os senadores, falar sobre as leis para o país. Então, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado vão decidir sobre as leis nacionais, elaborar e modificar leis que vão valer para o Brasil inteiro, certo? Mas, essas leis, então, essas leis que foram criadas e editadas pelo Poder Legislativo, elas precisam ser aplicadas, colocadas em prática. E quem vai fazer essa aplicação, quem vai colocar em prática as leis é o Poder Executivo, que ele executa essas leis. Quem vai fazer isso? prefeitos na escala municipal, governadores na escala estadual e o presidente é uma figura central para o país. Então, esse presidente, ele vai aplicar as leis, garantir que essas leis sejam aplicadas em todo o território nacional, certo? Eles também vão administrar as verbas, para onde vai o dinheiro, quem vai utilizar o dinheiro, como vai ser utilizado o dinheiro que é recolhido através dos impostos. mas, tanto no Poder Legislativo quanto Executivo, podem haver desvios de função, pode haver desvio de verba. Então, quem vai avaliar se a lei está dentro dos conformes, se a lei foi aplicada de forma correta, é o Poder Judiciário. Então, ele tem o poder de julgar crimes, não só na instância estatal, do Estado, do país, mas também crimes cometidos pelo cidadão comum. Então, o Poder Judiciário vai julgar os crimes e ele também vai avaliar se as leis escritas pelo Legislativo estão corretas, se elas estão cumprindo o que a Constituição prevê e também vão julgar se o Executivo está fazendo o trabalho direito. Então, o Poder Judiciário ele tem realmente o poder de julgar. Esse é o único poder que não é escolhido, os representantes não são escolhidos por voto popular. Vai depender da trajetória, da carreira desse juiz, desse desembargador ao longo de sua vida, se ele tem uma trajetória ilibada, se ele foi justo durante toda a sua vida, mas também tem a questão da indicação. os representantes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal, eles são escolhidos pelo presidente. Então, assim, existe um... É o único setor que não é popular e não pode ser porque realmente a pessoa não pode escolher, o povo não pode escolher alguém que não entenda de leis para julgar as leis. Então, realmente, nesse caso, o Poder Judiciário ele tem que ter pessoas que tenham o currículo necessário para estar ali. E existe também algumas fontes que falam de um quarto poder. Porque, pense o seguinte, nesses três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário pode haver fraudes. O ser humano, ele é fraudável. Então, pode ser que, na hora de elaborar uma lei, os vereadores, os deputados, eles estejam tendendo para um lado, tentando proteger um setor da sociedade em detrimento de outro. pode ser que o Executivo ele não cumpra as leis direito e, por alguma razão, algum indivíduo do Judiciário não julgue esse representante do Executivo. Então, assim, a imprensa, ela aparece com um papel fundamental na sociedade. Os jornalistas, os investigadores jornalistas, eles acabam desenterrando muitos esquemas, muitos esquemas de corrupção envolvendo qualquer um desses três poderes são descobertos e expostos pelos jornalistas. Então, algumas fontes, alguns estudiosos, eles colocam a imprensa como o quarto poder. Porque, de fato, a gente, nós, que fazemos parte da sociedade comum, não fazemos parte desses três poderes, a gente precisa ser informado do que está acontecendo. E se a gente depende só do que os políticos querem nos contar, a gente vai ficar sem saber de muita coisa. Então, a imprensa, ela tem um papel fundamental, uma imprensa honesta, que vai realmente atrás dos problemas, ela tem um papel fundamental para informar a sociedade. Então, ela tem um poder muito grande, por isso, alguns estudiosos falam hoje do quarto poder. Por isso que é tão importante a liberdade de imprensa. Então, o jornalista, ele não pode ser proibido de executar a sua função de informar. Então, o quarto poder, ele não pode ser, o quarto poder, se a gente começar a considerar assim, ele não pode ser impedido de trabalhar. A liberdade de imprensa é necessária. Para finalizar, vamos assistir a um pequeno vídeo explicando um pouquinho sobre esses três poderes, resumindo os três poderes, e aí a gente encerra. Certo? Você sabe o que é o Estado Democrático de Direito? A AGU explica. Para entender o que significa o Estado Democrático de Direito, precisamos entender antes o que são os direitos fundamentais. Esses direitos foram criados para limitar o poder estatal, conferindo aos indivíduos autonomia e liberdade no exercício de suas atividades cotidianas. Elas são, então, uma proteção dos cidadãos contra a intromissão indevida do Estado em sua vida privada e protegendo-os do abuso de poder. Essa é a limitação do poder do Estado que ocorre, de um lado, através da separação de poderes e do Estado de Direito, e de outro, uma preocupação ética do bem comum através dos direitos fundamentais e da democracia. Assim, o conceito de Estado Democrático de Direito se traduz na ideia de um Estado limitado pela Constituição e pelas leis. Além disso, as leis não podem ser ditadas unilateralmente por um soberano, mas sim pactuadas com todos os membros da sociedade, por meio da aplicação concreta do princípio da separação dos poderes, conforme já abordamos aqui no AGEU Explica. Segundo John Locke, a liberdade do indivíduo não deve ser restringida por qualquer legislativo, senão aquele regularmente eleito, nem estar sob o domínio de nenhuma lei a não ser aquela aprovada por esse legislativo, nos limites da outorga que lhe foi confiada. Essa ideia foi sintetizada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que estabelece que o Estado que não reconhece os direitos fundamentais nem a separação dos poderes não possui Constituição. Assim, o Estado Democrático de Direito constitui um mecanismo de controle do poder estatal, protegendo o cidadão do abuso e da opressão. é, conforme afirmou Abraham Lincoln no seu famoso discurso de Gettysburg em 1863, o governo do povo pelo povo e para o povo. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! E aí, para finalizar, nós vimos o que é o Estado de Direito, quando esses três poderes estão funcionando em sintonia, quando a Constituição está sendo obedecida. Certo? Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer os três poderes que regem o nosso Estado, o nosso país. Quando eu falo Estado, aqui agora, é a nação. E, na semana que vem, a gente se encontra com mais um tema interdisciplinar. Leve essas informações para a sua roda de amigos, convide seus colegas, seus amigos a conhecer esse conteúdo. É super importante a gente entender como funciona o nosso sistema político. Certo? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau!